E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, H64D. Como o título diz aí, Start Up. Vamos fazer um Start Up aqui do H64, pessoal. Vamos aproveitar enquanto o pessoal do DCS não faz nenhuma atualização dele, vamos refazer alguns vídeos aqui. Aqui não vai ser a risca igual no manual não, pessoal. É só para a gente praticar mesmo. Só para não ficar muito enferrujado. Só tirar esse monóculo da cara, que até aqui na simulação ele incomoda. Imagina na vida real. Espera aí. Beleza, vamos fechar o canopinho aqui. O nosso parceiro lá na frente vai fazer a mesma coisa. Beleza. Gabine fechada. Vamos ligar a bateria. Bateria One. Geralmente você pede os mancebes para conectar a energia ali, né? Mas nesse caso aqui eu acho que ainda não precisa. Vamos ligar a APU. Aperta e segura. Ela vai subir aqui. Os painéis vão ligar. Beleza. Deixa eu ver se o rádio funciona aqui. Esse rádio funciona. Beleza. Deixa eu ver se o rádio funciona aqui. Esse rádio aqui no DCS é uma coisa estranha. Espera aí. Só adiantar um negócio aqui. Não. Aqui. Beleza. Agora sim. Rádio. Comunicação. Manual. BHF. Estamos na base de BESLAN. Aqui é 141. Um, dois, três. E tá bem. Tá mexido nesses rádio aqui. Que esses rádio aqui é meio esquisito. Ainda não tá 100%. Deixa eu ver se ele funciona. ATC, BESLAN, starting up. BESLAN. Enfield, 1.1. Requestive start-up. O pessoal responde. Desfield, 1.1. Bezland, clear start-up. Queimei a língua, pico. É, motor esquerdo, aperta e segura. Vai subir até 20. Enquanto isso, deixa eu adiantar umas coisinhas. E bem que não tem muita coisa pra adiantar aqui não, viu? Já liguei, já liguei, já liguei. Não vou mexer aqui, se que não mexe agora. 24. Vamos, de acordo com as suas configurações aí, manete do motor esquerdo, vamos subir ela. Ih, apertei errado. Que merda, perdi o vídeo. Isso aqui não volta não. Na verdade, volta sim. Pera aí, deixa eu ter regulado um negócio aqui. É, parceiro, nós na fita, tinha esquecido. Quase que eu passei vergonha aqui. Na verdade, eu passei vergonha, né? Deixa eu procurar um botão aqui. Motor esquerdo agora, pessoal. Agora vai. Nossa senhora. Hélice girando. Ó. 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 Vamos lá. Comer tudo demais, né? Ele vai estabilizar ali em 66. Agora sim, motor direito. Motor direito. Vamos apertar e segurar. Vai subir até 20. Vai ficar de olho nisso aqui. 25. Já alinhou aqui a navegação. Se bem que eu não tenho nenhum plano de voo aqui. 26. Beleza, agora. Vamos subir o motor direito. Vamos dar uma olhada lá fora. Vai estabilizar em 60 e pouco. A pressão do óleo tem em torno de 50, 60. Como os dois motores ligaram diferente, vai demorar um pouco. Abaixo de 50, 60, você já pode subir as manetes aqui. Como não tem jeito de a gente simular... Algumas coisas aqui ainda no H-64. A gente faz é tudo na unha aqui, pessoal. Esqueci um do negócio. Espera aí. Trânguas OK. Engine 1, fire. Engine 2, fire. A.P.U. Fire. Aftex Fire. Engine 1, fire. Engine 2, fire. A.P.U. Fire. Beleza, tá tudo ok. Vamos subir a manete. E preferência devagarzinho, viu, pessoal. Vamos ver se coloca no ângulo aqui que dá pra ver a manete e o painel ali. Dá uma subidinha, vê se tá tudo estável. Diz que não é espremedor de laranja não, viu. Pra quem não sabe o que é, né. Se bem que essa ficou velha. Espremedor de laranja. Ai, ai, ai. Tô ficando velha, né. 60, 64. Pressão do óleo. NG 83. NR 90. Bora lá. Tocuei, tudo bonito. Como eu falei, se for pelo manual mesmo, tem um monte de coisa que tem que fazer aqui. Mas aqui no DCS a gente corta um monte de coisa. Eu sempre comento. Aquela vez que o Matt Egane fez o Star Ampo do F16. Rapaz! 99, de tudo que ele fez, era só teste. Testa isso, testa aquilo, testa isso, testa aquilo. Falei, que coisa grande, viu. Deixa eu subir aqui. Vai gostar de teste pra lá, pô. Deixa eu subir lá. Esse som é bonito lá fora. Beleza, deixa só... Enquanto ele... Espera aí. Tá tudo ok? Beleza, vamos desligar, Pedro. Off. Fecha a tampinha. Menos barulho no nosso ouvido. Vai, vai que você consegue. Beleza. Só ligar o monóculo aqui pra tentar alinhar ele. Espera aí. Tá ligado? Tá. Beleza. Só colocar a minha posição aqui pra facilitar a minha coisa. Vai que você consegue. Vai. Opa. Beleza. Não. Quero ser. E você. É isso aí. Está na base de Peslan. Prontinho, pessoal. Basicamente é isso. Você é muito titi, não. Destrava aqui. Deixa só subir um... Destravar a minha... Minha coletiva aqui. Porque eu uso... O do mesmo do A10, né? Então ele está travado. Beleza. Opa. Calma. Que pressa é essa? Espera aí. Posso taxiar? Posso taxiar? Beleza. É isso aí. Descesso o H64D. Isso é o Startup. Agora taxiar aquele esqueminha, né? Na ponta do dedo. Se você quiser, você pode destravar a roda aqui, mas se os seus contornos não estiverem afinados, você vai ter uma surpresa. Eu, até o momento, eu deixo ele travado e vou na mão mesmo. Que mesmo assim ele vira, ó. E aqui é a mesma coisa. Se você exagerar no giro, é complicado. Ops. Aí, ó. Viu? Dá pra ir. Mas se eu sei destravar ela aqui, o trem fica parecendo carrinho de supermercado. Você não tem controle, não. Eu acho que ainda vai melhorar. Bonito, né? Estamos na base de Bezlan. Bezlan, infield 1-1. Request take-off. Bezlan, infield 1-1. Bezlan, you are the way to take-off line. Bezlan, you are the way to take-off line. Bezlan, you are the way to take-off line. Beleza, pessoal. Esse é o Startup do Félix aqui no canal dele. Ah, gasta 64D. Naquele esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá o joinha aí. Não gostou? Dá o dislike. Mas se não for assinante do canal, ajuda o canal aí. Assina o canal aí. Não custa nada. Só desceu o mouse ali e apertou o botãozinho. Mas o principal, compartilha o vídeo. Se não, o YouTube não distribui. E sabe como é que é o YouTube, né? Se não der dinheiro pra eles, não tá nem aí pra nós. E olha que a gente... A gente faz isso aqui é pra vocês, né? Pra gente ganhar dinheiro. Obrigado. Obrigado. É isso aí. DCS World. AH-64D. Fazendo Startup. Enquanto não sai nada novo, a gente vai refazendo os vídeos. Valeu, pessoal. Obrigado. Fui.